A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 19 versículos 1 a 10 Naquele tempo Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade Havia ali um homem chamado Zaqueu que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico Zaqueu procurava ver quem era Jesus mas não conseguia por causa da multidão Pois era muito baixo Então ele correu a frente e subiu numa figueira para ver Jesus que devia passar por ali Quando Jesus chegou ao local, olhou para cima e disse Zaqueu desce depressa Hoje eu devo ficar na tua casa Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria Ao ver isso todos começaram a murmurar dizendo ele foi hospedar-se na casa de um pecador Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor Senhor eu dou a metade dos meus bens aos pobres e se defraudei alguém vou devolver quatro vezes mais Jesus lhe disse hoje também este homem a salvação entrou nessa casa porque também este homem é filho de Abraão Com efeito o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido Caríssimo irmão, caríssima irmã Jericó uma cidade de má fama Zaqueu um traidor do povo, cobrador de impostos E a salvação entra em sua casa Cada um de nós com as suas eventuais dificuldades, seus pecados, suas fragilidades Cada um de nós possa dizer hoje com a visita de Jesus Hoje a salvação entrou na minha casa Hoje o Senhor veio me visitar Hoje o Senhor se encontrou comigo E se formos capazes de experimentar a presença salvadora de Jesus Com toda certeza Iremos experimentar também a grande alegria Zaqueu recebeu Jesus com grande alegria E todos começaram a murmurar Que Jesus tinha se hospedado na casa de um pecador Mas ele chegou justamente para que Zaqueu não fosse mais pecador Para que Zaqueu fosse perdoado E a salvação viesse àquela casa É palavra de vida eterna E a salvação viesse àquela casa 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 E a salvação viesse àquela casa